Olá pessoal, aqui é o Pancaná Fazenda, Saulo Vitorino Eu me chamo Saulo Vitorino E hoje a gente veio trazer um tema muito importante aqui na nossa propriedade Tá aqui, já terminamos o leite da tarde, 5 horas da tarde A evaca já terminada de fazer o lanche da tarde Tá aqui a ração de amanhã de manhã, filagem de capinhaçu e palma E hoje pessoal, a gente veio falar sobre um tema importante Por que eu parei de inseminar a minha evaca Pessoal, pra quem me acompanha há mais tempo Sabe que a gente vem com muito tempo inseminando nosso gado Nós já vamos na quinta geração Já vamos aí com seus 8 anos de inseminação aqui na propriedade Sem toro na fazenda, 100% de inseminação E hoje eu vou mostrar pra vocês por que eu parei de inseminar nosso gado Pessoal, lembrando que a minha propriedade A gente tá mostrando aqui o dia a dia da minha propriedade Cada caso é um caso E hoje a gente vem mostrar o porquê a gente parou de inseminar Pessoal, aqui tá já o fruto de inseminação Esse gado aqui ó Esse gado aqui já é de inseminação No Vilha Holandesa, no Vilha Holandesa, no Vilha Gess Tem aqui Girolando, tem Gessolando A gente ficou muito terraça né Dentro do nosso gado Aqui tem mais Girolando Essa vaquinha de ponta é vaca comum Tem uma vaca G aqui ó Bom pessoal, a gente começa A gente fez o curso de inseminação E metemos aço Compramos botijão, compramos semi Ainda hoje a gente compra A gente presta serviço aqui pra fazenda vizinha Mas, pessoal Eu tive um problema muito grande Não sei aí na região de vocês Vocês se tiveram esse problema aí Na região de vocês Deixa aí nos comentários Eu inseminei meu gado muito de holandês Meu gado já era um gado Já mestiço de holandês E a gente fez o que? A gente com pouca experiência Naquela vontade de produzir muito leite A gente comprou só semi de holandês E arrochemos semi de holandês No nosso gado Olha, vaca holandesa por aí Sofrendo aqui na fazenda Olha eu, tá aqui ó Vaca com 600 quilos Pra dar de comer Vaca de comer Pra dar de comer Aí, pessoal Veio esses anos de inverno Graças a Deus, inverno muito bom aqui na região Pessoal Deu um surto de carrapata aqui Tão grande no mundo Que teve mês De eu gastar a metade do dinheiro do leite De medicamento De carrapata E medicamento pra escapar os animais O gado holandês O gado A gente trabalha com semi de confinamento Come no coxo e vai a pasto E aí, pessoal A gente teve um problema muito grande aqui com carrapata Por isso que eu decidi Parar de inseminar de holandês Aí eu comecei a inseminar de gi Aí, do ano passado pra cá Já começou a parir Vacas de gi A vaca holandesa Com o semi do gi puro Nascer no girolande Aí tem muita bezerra girolande Já, graças a Deus Meu sangue, seto oitavo Três quartos Já tem muita bezerra E aí, a gente teve A oportunidade de a gente comprar um exemplar Guzerar leiteiro Aqui pra propriedade Vou mostrar pra vocês Ele lá aqui Pra quem me acompanha Viu aí a compra Tudo direitinho Vê só, pessoal A gente comprou esse garrote Guzerar Guzerar leiteiro A gente teve a oportunidade De comprar esse garrote Num leilão E hoje Ele está começando A cobrir nossos animais Por isso que eu parei de disseminar Porque eu quero tirar Uma geração desse animal Porque esse animal É um produto De De embrião, pessoal De embrião É um animal diferenciado Uma carcaça diferente Ó Um animal muito Jeitoso demais A gente tem documento Tem DNA dele Tudo direitinho Ó o garrote Alguém vai dizer Mas não tem a ponta Mas É porque Na fazenda que a gente comprou Na fazenda Polilá Que não sei se vocês conhecem Lá eles tem Eles Tiram a ponta Assim que nasce Por ser um animal Guzerar Tem a ponta muito grossa Ele nasceu Esse toque de ponta Aleijado aqui Depois de desmochada Agora, né Aí esse animal Pessoal Está com dois anos Está aqui na propriedade Graças a Deus A gente teve a felicidade De adquirir ele Num leilão Já terminamos de pagar ele Graças a Deus E agora nós vamos começar A ter os frutos dele Aqui na propriedade Por isso a gente parou De inseminar Não indico pra ninguém Eu só Só digo Uma coisa Pessoal Veja a sua A O seu manejo, né Porque eu Inseminei muito de holandês Pessoal O gado holandês É pra pessoa que quer Uma produção intensiva, né Um freestyle Pra um composto de bar É o mais indicado Gado holandês Mas pra mim Que é pro gado ir a pasto Comer lá Um pouquinho de pasto Que tem no cercado Não deu certo Não dá certo De jeito nenhum Eu tive um prejuízo Muito grande Com gado holandês Ainda tem muita Novilha holandesa Vai parir Se Deus quiser Mas já tá Umas estão Prenhas Desse boi aqui As novilha buzerá As novilha holandesa Que digo Desse buzerá nosso E outras E outras Prenhas de gileteiro Não quero Inseminar mais De holandês Porque A minha realidade É outra, né Não adianta eu ir Pro holandês E ficar sofrendo Aí Deus quiser No dia que nascer Já tem uma vaca Com oito meses De prejuízo dele Aí Quando ele nascer O primeiro animal Aqui Guzolando A gente vai mostrar Aí no canal Vê só Nosso animal Aí Mancinho Animal diferenciado Animal com dois anos Chegando a dezoito Arroba aí Porque O trato é pequeno Com o trato maior Ó É um animal Diferenciado Ó Valeu pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Que tenha ajudado Aí de alguma forma E que Deus abençoe A todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Ó o animal aí